Olá amigos, no vídeo de hoje a gente vai estar visitando o Sebo do Messias, esse paraíso dos livros que fica situado em São Paulo na praça Dr. João Mendes, número 140 no bairro da Sé, tá? E lá abre de segunda a sexta das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 às 17 horas, tá? Lá a gente encontra um grande acervo de livros, CDs, discos de vinil, quadrinhos, antiguidades, toca-fitas e muitas outras utilidades, tá? Vale muito a pena conhecer, eu encontrei livros raríssimos, tá? Um ótimo custo-benefício, além do que eles aceitam crédito e débito e à vista eles ainda podem estar te proporcionando um descontinho, tá? Uma curiosidade sobre o Sebo do Messias é que é o maior e mais antigo de São Paulo, foi fundado em 1969 por Messias Coelho e desde então tem feito muito sucesso, muitas pessoas vão nesse lugar para comprarem livros, para conhecer um pouco da história e vale muito a pena a visitação e eu vou estar mostrando isso para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes eu quero que vocês apreciem essa vista do andar de cima com esse centro maravilhoso e histórico de São Paulo. Gente, essa cidade é uma poesia e eu amo muito estar aqui, então bora logo dar uma olhadinha na fachada do Sebo e voltar para o que realmente interessa, que são os livros e tudo que tem aqui de mais maravilhoso. Se você está gostando desse vídeo, já vai deixando o seu like, é muito importante a sua interação aqui no canal para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos aqui. Música 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 O paraíso dos livros Gente, olha esses livros. Olha as capas desses livros, olha as capas desses livros, que coisa mais linda. Tudo aqui, olha, você encontra. Acho muito lindo. Música Amém. Os livros falam com a gente, eles têm uma história para contar para a gente, acho que sempre vale muito a pena. Tem, parece que tem uma promoção, olha, tem dois livros por cima. Música Cinema. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, olha só, literatura estrangeira, deve ser. Música Nossa, esse livro é muito legal, comer, rezar e amar. Música Acho que eu vou levar. Música Top, os quadrinhos. Nossa, isso aqui resume toda a minha infância. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Tchau. Música 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 A CIDADE NO BRASIL E aí, galerinha nova geração, será que vocês sabem o que é isso aqui, gente? Bom, isso aqui são os toca-fitas. Bom, eles surgiram mais ou menos na década de 60 e aí logo depois foram substituídos pelos CDs que vieram na década de 80, mais ou menos. Gente, esse lugar é um choque de cultura e agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Além de CDs, toca-fitas e livros, tá? Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes que são as antiguidades. É muita coisa bonita. Muitos objetos de decoração, estatuetas, louças, coisas que provavelmente você encontraria na casa dos seus tataravós, bisavós e até alguns avós, dependendo da sua idade. Então, gente, tem coisas raras aqui, que talvez não venda mais em alguns lugares. Só tem aqui. Então, eu adoro esse tipo de lugar. Tchau. 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 Livros que eu amo, jurídicos. Olha a infinidade, gente. Pra quem não sabe, essa é a matéria que eu estudo. Tem que vir aqui com mais calma, porque já está fechando. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu amei fazer esse vídeo nesse lugar incrível aqui Cheio de livros, tô no paraíso Então já se inscreve no canal, ativa o sininho Pra ficar por dentro de todas as novidades Que vai vir muita novidade por aí, viu? Inscreva-se! Deixa aqui seu comentário qual foi o livro que você mais gostou O que você mais gostou de ver aqui nesse vídeo Deixa o likezão e até a próxima!